A gente vai experimentar agora um clássico do verão em Floripa, o Passeio de Skuna. Gente, é um dos poucos lugares que consegue unir tantas tribos diferentes. Tem criança, tem adulto, tem idosos, tem amigos, tem família. É impressionante. Tem muitas lendas aqui em Floripa também. Tem muitas lendas. Você toma banho de mar, aprende muito da história de Santa Catarina, sente a natureza bem de pertinho. Isso tudo na maior alegria. Se animou? Então embarque com a gente no Destino SC. Sejam bem-vindos a bordo do Barco Pirata. Nosso ponto de partida é a Ponte Ercílio Luz, cartão postal de Santa Catarina. Essa empresa opera a Skuna há 37 anos. O Barbosa é pirata há 22 anos. É um passeio cultural, dá pra dizer, não é Barbosa? É cultural. Além de animação, diversão, a pessoa tem um pouco da cultura do século XVIII. Isso é maravilhoso. O pessoal fica arrepiado até de escutar as histórias. Vão ser cinco horas navegando pela costa, na grande Florianópolis. O passeio já começa nesse clima. Boa parte do encanto está no personagem que mexe com o imaginário de adultos e crianças. Como Joaquim, o piratinha de quatro anos. Eu adoro a pirata. O aniversário dele de quatro anos foi de pirata, né? A gente queria que ele viesse conhecer um barco de pirata de verdade. E ele está realizando um sonho, então. Sim, com certeza. Enquanto o barco avança nas águas, aqui dentro, aos poucos, os passageiros vão se conhecendo, quebrando o gelo. Lindo, maravilhoso. E as pessoas super hospitaleiras igual você, né, minha avó? E é assim que gente do mundo inteiro se encontra em dezenas de escunas como essa, com capacidade para até 150 passageiros cada uma. Magia que encanta até quem entende de festa. Eu amo o Rio de Janeiro, mas a Floripa é perfeita. Primeira qualidade, primeiro do mundo, né? É, estou bem, né, querida? Carolina e César vieram do Chile. Estão comemorando o aniversário do casamento aqui em Florianópolis. Isso é uma boa festa, não? Sim, sim. Mas o barco que é salão de dança também vira sala de aula a céu aberto. Na rota estão memórias vivas dos nossos antepassados. Essa estrada que vocês estão vendo, ela é um mármore português chamado de Iliós. Esse Iliós um dia já foi lastro de uma caravela portuguesa. Algum português muito inteligente falou, por que vamos levar o mesmo peso para Portugal se podemos fazer um câmbio, uma troca com os índios carajós? E assim foi feito. Ao invés de levar o mesmo peso que a pedra, chamada Iliós, para Portugal, trocaram, levando ouro, pau, Brasil e várias outras riquezas da época. A cada parada, uma aula de história. Agora o pirata estava contando a história daquele forte ali, que é um dos que aparecem no caminho do passeio. A fortaleza de Santa Cruz, ilha de Anhantumirim, de tão imponente que ela é, 1739, ela serviu de base militar ali na Segunda Guerra Mundial do século XX. E essa outra que vocês estão vendo, a fortaleza Santo Antônio de Ratones Grande. Ela foi mais usada como lêprosada. É história, né? É isso que eu estava falando para o meu filho. Preste bastante atenção, porque vai cair na escola. Paradinha para o almoço, com esse visual maravilhoso. Estamos na Costeira da Armação, em Governador Celso Ramos. É um dos lugares mais bonitos do nosso litoral. Você achou que valeu a pena? Valeu, valeu. Você recomenda para outras crianças? Claro. Por quê? Porque, tipo, as crianças vão se divertir, assim. Tipo, igual o barco, ele dá para ver o céu no carro. Não. Na alta temporada, o barco pirata chega a operar todos os dias. São 12 embarcações iguais a essa, operando simultaneamente. É muito divertido, pessoal, da embarcação, é muito divertido. O local também é muito agradável, vale a pena mesmo. Venham que vale a pena, né? Nossa, é muito gostoso. Destino SC. A líder em sonorização no Brasil, com você em qualquer estação. Oceânico Aquarium, mais de 140 espécies do mundo todo. Venha conhecer. RAC e empreendimentos. A vida é maravilhosa dentro de um RAC. Olina, contra a má digestão de excessos alimentares. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MMZAP.